Fala aí, cuiseiro hábil e certeiro. Bem-vindo ao canal central de cuises. Hoje vamos testar seus olhos e sua mente em um desafio único. Em cada rodada vou mostrar uma série de elementos, todos parecidos, mas com um detalhe muito especial, tem um diferente. Seu objetivo é encontrá-lo em menos de 15 segundos nos níveis fácil, médio e difícil. Desafio aceito? Ah, e antes que eu me esqueça, será que você consegue dar o like antes mesmo de terminar a minha introdução? A contagem regressiva já começou. 3, 2, 1. Primeira rodada, nível fácil. Encontre a letra R. Encontre a letra A. Agora, encontre a letra S. Encontre o número 6. Agora, encontre o emoji estranho. Encontre mais um. Será que você vai encontrar a letra Z? Vamos para o nível médio. Onde está o emoji estranho? E quanto a este emoji estranho? Cadê? Agora, eu duvido você encontrar. Somente um cuiseiro fera vai encontrar este. Arrasou, hein? Daqui pra frente é nível difícil. Boa sorte! Encontre a bandeira da Síria. Agora, a bandeira da Austrália. Duvido que vai encontrar agora. Não, não. A letra W você não encontra. Encontrou? Ah, você pausou o vídeo. Encontre esse emoji, então. E esse emoji de gatinho? Encontre o estranho. Deixe nos comentários como está se saindo no nível difícil. Se inscreva no canal para receber em primeira mão os desafios nunca antes vistos. Encontre o emoji estranho se for capaz. Encontre a bandeira da Irlanda. Curta, comente e compartilhe esse cuise super desafiador. Duvido você encontrar a bandeira da Holanda. Esse emoji estranho você não vai encontrar. Encontre a bandeira da Itália. E aí E aí E aí E aí E aí Se você encontrar o diferente agora, eu vou te dar um beijo. Encontre a bandeira do Senegal. Encontre o Emoji Estranho. Encontre a bandeira do Senegal. E chegamos ao fim de mais um super desafio. E aí, como você se saiu? Deixe nos comentários. Qual você achou mais difícil? E qual foi mais fácil? Deixe seu like e inscreva-se no canal pra ter acesso a conteúdos exclusivos e desafios mentais incríveis. Até breve. Tchau.